Estamos em Hebreus, estamos no capítulo 2, é a nossa quarta reunião, nosso quarto bate-papo sobre Hebreus Lembrando o desafio enorme, irmãos, que nós temos, porque cada domingo muitos irmãos faltam E aí perdem um, perdem duas ministrações, aí chega boiando, eu preciso nivelar todo mundo E eu preciso trazer uma palavra que edifica todo mundo, é muito desafiador É uma pergunta, quem junto comigo leu Hebreus todos os dias nessa semana, diga um amém bem forte Pensei que fosse zero silêncio total, maravilha Então sete vezes nós lemos Hebreus e cada vez, particularmente eu, cada vez que eu leio é uma coisa mais colorida É uma coisa mais profunda, tem sido uma experiência muito legal Recebo também algumas dúvidas de alguns irmãos pelo celular, pessoalmente Então isso os irmãos estão levando os irmãos a ler mesmo É um texto muito difícil, mas o senhor vai nos dar graça Bom, vamos lá Depois de, lembra da onde a gente veio, a gente está no capítulo 2, versículo 5 hoje E da onde a gente veio? Depois de entender quem é Jesus e sua superioridade aos profetas e aos anjos E que ele, Jesus, é digno de toda adoração Porque ele é Deus E que a mensagem da salvação foi trazida e continua sendo pregada por ele e por Jesus Como escaparemos se quisermos continuar presos à nossa religiosidade E escravos da nossa justiça própria Assim a gente terminou a semana passada Depois de entender quem a gente é e quem Jesus é Que ele é Deus e digno de toda adoração Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação Foi assim que a gente terminou a semana passada A gente chorou Alguns irmãos vieram na segunda-feira a respeito da sua salvação Para a gente conversar E a gente chorou junto e foi uma bênção E quero crer que todo mundo que não veio está em paz a respeito da sua salvação Isso significa que nós temos aqui uma comunidade de maduros, pastoreiros Homens e mulheres salvas, em paz Já abandonaram a justiça própria Vamos entender isso aqui Esse conceito de justiça própria Ela é constantemente combatida na Bíblia O tempo todo na Bíblia A gente vai ver um discurso fortíssimo Entre a nossa justiça E a justiça que vem de Deus Deixa eu me fazer melhor entender, Tony Presta atenção Nós somos pecadores Diga misericórdia Isso é uma verdade, infelizmente E sendo pecadores A gente quer resolver o nosso problema com Deus Então com Deus A gente quer se relacionar com Deus de novo Diga amém Amém E aí o homem natural Tenta resolver os pecados por si mesmo Então tenta fazer o que? Tenta compensar Uma vez eu estava pregando para um muçulmano E ele disse que no Alcorão está dizendo Que cada pecado que ele comete Se ele cometer dez Não Cada boa ação que ele comete Que ele faz, que ele pratica Ele quita dez pecados Olha que interessante Ainda que fosse verdade A gente continua devedor Porque o homem natural Que não conhece Jesus Até mesmo quando ele faz o certo Ele peca Porque ele faz com a intenção errada Ele faz para ser reconhecido Ele faz para ser admirado pelos outros Ele faz para acalmar a sua consciência Mas não é uma atitude que nasceu em Jesus Então ainda que fosse verdade Mas não é A gente sem Jesus Tenta aplicar a nossa justiça Na nossa salvação Vou tentar compensar Vou sofrer um pouco Muita gente acha que o sofrimento purga Que o sofrimento salva Então eu já ouvi uma frase assim A fulana de tal Sofreu tanto na vida Que é claro que ela vai ser salva Isso é justiça própria Achar que porque eu sofri Eu mereço agora a salvação Outras pessoas O que mais que as pessoas usam? A religião A quantidade O excesso de reuniões E a sopão na rua Tudo isso é justiça própria É rejeitar a justiça Que vem de Deus É rejeitar o plano de Deus De tornar você justo Nós somos injustos E para que a gente seja justo A nosso projeto de nos tornar justos É idiotice A gente precisa receber o plano de Deus De tornar a gente justo E qual é o plano de Deus De tornar a gente justo? Deus sacrificando Matando um inocente no nosso lugar Você crê nisso? Se você crê nisso Você está abandonando a sua justiça própria E está ficando com a justiça que vem de Deus Está reconhecendo que não importa o que você faça Você não será salvo pelas coisas que você faz Queria que você abrisse um texto De Romanos 10, 2 Diz assim Isso é caro meu Vocês viram a rapidez que está na tela já? Mandei o meu esboço para o Luiz Ele está afiado Romanos 2 Então a gente vai rápido nos textos Está com pouco tempo Rápido nos textos Não tenho pretensão de terminar Pastor Eras me ensinou isso Vamos com calma Quero que todos os irmãos Abracem a mensagem E saiam daqui regozijando-se Porque o Senhor Jesus é real E tem transformado a gente Amém? Romanos 10, 2 Diz assim Pois posso testemunhar Que eles tem zelo por Deus Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento Dá um pause Eles estão falando sobre os judeus Mas absolutamente aplicável a gente Eu digo para esse povo Os evangélicos Que muitos deles Tem zelo por Deus Mas sem entendimento Estão lutando para ganhar a benção Estão indo para o monte No horário de madrugada Porque aí Deus vai reconhecer o seu esforço E vai te abençoar Isso é justiça própria Isso é abominação para Deus Eu não estou dizendo que você não deve orar de madrugada Eu estou dizendo que Deus não vai te ouvir mais Porque é de madrugada Ou Deus vai te compensar mais Pelo seu esforço Porque você estaria saindo de Jesus E caindo no seu esforço E isso não é adequado Do ponto de vista de Deus Tem zelo Mas sem entendimento Versículo 3 Porquanto Ignorando a justiça que vem de Deus E procurando estabelecer a sua própria justiça Não se submeteram A justiça de Deus Porque o fim da lei é Cristo Para a justificação Para a salvação De todo aquele que crê O fim da justiça própria O fim do mérito A lei que falava de mérito Se você fosse bom Você estava bem com Deus O fim disso tudo É Jesus Cristo É Jesus na cruz O fim da lei é Cristo Para a salvação Para a justificação De todo aquele que crê Aqui está a comunidade Dos que crêem, irmãos Então não tem mais Esforço próprio Para conquistar a salvação Nós descansamos Naquilo que Jesus já fez Isso é uma delícia, irmão E a pergunta Só não está no texto Não está na minha pauta Mas Por que alguém Ficaria longe disso, cara? Às vezes eu compartilho Com irmãos de anos De igreja De religião Que simplesmente Não entenderam isso Que judiação Estava conversando Com a Edméia lá E ela dizendo Lucas, eu vou pregar Nas igrejas E a igreja para E não é porque Eu sou muito boa pregadora É porque eu estou pregando A palavra E não tem palavra Nas igrejas hoje em dia É assustador Estou lendo a Edméia De novo Ela conta na entrevista Depois que vocês assistem Ela falou que ela foi pregar Numa igreja E aí na volta Não queriam pagar A passagem dela Não queriam pagar A passagem dela de voto Porque a pessoa falou assim Oi Edméia Você pregou só a Bíblia? Só a Bíblia A gente lê aqui Eu pensei que você fosse Ah, Jesus Ela disse É só um parêntese Ela disse assim É porque eu pareço Mãe de santo Ela falou Então o povo fica esperando Que eu vou rodar a baiana lá Voltando ao texto Então tudo que a gente vê Na Bíblia E especialmente agora Hebreus É essa luta Entre A nossa justiça A nossa tentativa De Ser reconhecido Por nós mesmos Porque a gente é melhor Do que o outro Eu não sou tão bom Quanto o Fábio Mas também não sou tão ruim Quanto o Robinho Quanto o Robinho Robinho não tem jeito Se a gente começa A fazer essa comparação Isso não é de Deus Isso imaginar Que eu sou melhor Do que alguém E por isso Estou melhor Do que alguém É exatamente Abrir mão Da justiça Que vem de Deus E assumir pra gente A nossa justiça Só que a nossa justiça Vai nos levar A estar afastado De Deus É por isso Que a gente não quer Confiar neles Jesus Não parece Deus Às vezes E é o que a gente Vai construir no texto O texto vai construir Alguém diria assim Um Deus mesmo Que morre Não pode ser Deus E por que esse pensamento De não conseguir ver Deus em Jesus Porque A expectativa Que alguns têm A respeito de Jesus É uma expectativa errada E por que é errada É uma expectativa frustrável Por exemplo Dos judeus Os judeus Viram Jesus E não reconheceram Jesus Porque esperava Que Jesus viesse E manifestasse poder Mas Hebreus Mas Hebreus 1 Versículo 3 Diz que O filho É o resplendor Da glória De Deus E a expressão Exata Do seu ser A expressão Exata Do que Deus É Jesus não Vem manifestar Poder de Deus Vem manifestar O caráter De Deus Se você está Esperando um encontro Com Jesus Para receber um chacoalhão Arrepiar Cair no chão Eu não estou dizendo Que não pode acontecer Mas se o seu foco é esse Provavelmente Você vai se decepcionar Porque Jesus Vem e fala assim Filho Vamos caminhar junto Ou transformar Seu coração Ele fala Não, mas eu quero O poder Eu quero ver Um negócio diferente Eu quero ver O mato brilhar Pastor Eros Foi ver o mato brilhar Muitas vezes Eu quero ver O mato brilhar Não conseguiu ver Pastor Eros Como muitos de nós Muitas vezes Foi buscar o poder Mas graças a Deus A gente foi achado Pelo caráter de Jesus Poder acontece Milagres no nosso meio Acontecem E acontecem Muitas vezes Mas aqui A gente não está afim disso Porque poder A gente não está querendo Uma espada nova Para a gente destruir Os nossos inimigos A gente está querendo Aprender com Jesus Como é que a gente Fica quieto Nas discussões Com os nossos inimigos Como é que a gente Age diferente Para que os nossos inimigos Crenham Não é assim que a gente quer Era necessário Um Deus Que padece Então o texto Que a gente vai ler hoje De 5 a 9 Ele traz Duas provocações Talvez a gente fique Só na primeira Quem é O homem Para que Deus Se preocupe com o homem Essa é a primeira questão A gente vai ler Pode tirar esse texto Daí Luiz E segunda questão Por que A humanidade De Jesus Foi necessária Por que foi necessário Que Jesus Se fizesse homem Que loucura é essa Por que isso São as duas questões Que a gente vai tentar Resolver hoje Vamos lá Versículo 5 Do capítulo 2 Diz assim Não foi a anjos Irmão Vocês estão comigo Vocês entenderam Que a gente veio Do capítulo 1 E o capítulo 2 Comecinho Vocês entenderam Esse contexto Quem é Jesus Ok Então agora O que ele vai falar agora Ele vai trazer O homem para a parada Ele vai trazer A discussão De como é que o homem Diga Ou seja nós Como é que a gente Está inserido Nesse projeto De Deus De redenção Versículo 5 Não foi a anjos Que ele sujeitou O mundo Que há de vir A respeito do qual Nós estamos falando Ele abre esse fragmento De texto Dizendo Não são os anjos Que vão herdar O reino Que virá Quem que vai herdar O reino Que vai vir É nós Vamos entender isso Que isso é uma loucura Até agora A gente está falando De um reino Irmão Abre o coração Vem comigo Nós estamos até agora Nos últimas três pregações Falando de um reino E porque existe um reino Existe um reinado Quem é o rei Que reina Diga Jesus É o rei Que reina É o rei Que estabelece O seu reinado E porque é um reinado Ele tem domínio Sobre todas as coisas Domínio Sobre a criação E nós Irmãos Temos a chance Ainda temos a chance De nos rendermos Ao Senhor De forma Voluntária Nós ainda temos A possibilidade De rendição Voluntária Vai ter um dia Que não vai ser mais Voluntário Vai ter um dia Quando Jesus voltar Vai meter os dois Pés na porta E aí a Bíblia fala Que toda língua Vai confessar Que Jesus é o Senhor Tem uma frase Do Piper Que você diz assim Ou você se curva De forma voluntária Eu vou parafrasear Não me lembro exatamente A expressão Ou você se curva Voluntariamente Ou no futuro Você vai se curvar Por ter os joelhos Quebrados Pelo seto da justiça Pesado né Nós ainda temos A nossa geração 2019 Nós que estamos reunidos Aqui no Evangelho Simples Nós ainda temos A chance de nos render De forma voluntária Não sei se o português Está certo Mas é isso E aí o texto fala O mundo vindouro O reino Que está sendo estabelecido E que será consumado Que é o reino de Jesus Ele Que está sob o domínio de Jesus Ele está fazendo Que todas as coisas Estão se convertendo A Jesus Então A gente vai perceber Nesse processo Qual é a ação Do homem Nessa conversão Da Rier Todo o universo Toda a criação Está de forma Progressiva Se convertendo Se convergindo A Jesus O reino Que será estabelecido Estará totalmente Sujeito a Cristo E a nós Os que cremos Deixa eu falar de novo Que vocês não entenderam Deixa eu modular a voz Eu falo muito empolgado Aí vocês param de prestar atenção Eu tenho que falar calmo Empolgar as vezes E voltar Vamos lá O reino Está sendo estabelecido E nós cremos nisso Que Jesus está estabelecendo Seu reino E Jesus nos ensinou A orar assim Venha O teu reino Seja feita A sua vontade Jesus nos ensinou A orar assim Esse reino Estará no futuro Totalmente sujeito A Cristo E a nós Nós os que cremos É o que o texto diz O texto diz Não foi aos anjos Mas foi aos homens Versículo 5 Não foi aos anjos Que ele sujeitou O mundo que há de vir A respeito do qual Nós estamos falando Ele vai continuar Ele vai falar Foram aos homens Isso pode parecer Um pouco loucura Mas 1 Coríntios 6,2 Diz assim Vocês não sabem Que os santos Hão de julgar o mundo Se vocês hão de julgar o mundo Por acaso não são capazes De julgar uma causa De menor importância Vocês não sabem Que haveremos De julgar os anjos Isso vai acontecer, irmãos Eu nem sei muito Como é que funciona isso Qual é o anjo Que vai julgar Se é o anjo caído É o anjo que não caiu Mas que duvidou Talvez A gente não sabe Cada teólogo Vai ter uma explicação Uma explicação A respeito do texto Mas o que o texto diz É que nós estaremos Com Cristo E em Cristo Julgando os anjos Julgando o mundo todo Que vai vir É meio assustador Eu não sei o que você acha Mas eu acho meio assustador Essa posição Mas é o que Jesus fala Sobre isso E aí a pergunta é Por que o homem Por que o homem Versículo 6 e 7 Hebreus 6 e 7 Diz assim Mas alguém Em certo lugar Testemunhou Dizendo Esse alguém Em certo lugar É Davi No Salmo 8 Daqui a pouco a gente abre pra ler Alguém Em certo lugar Testemunhou Dizendo Que é o homem Para que com ele Te importes E o filho do homem Para que com ele Te preocupes Tu o fizeste Um pouco menor Do que os anjos E o coroaste De glória E de honra Acabou? É Ou 7 Obrigado Abra aí Salmo 8 Só pra você ver o paralelo Ele tá citando Salmo 8 Diz assim Leia lá Ele não tem aluno Não precisa abrir não Quando contemplos Teus céus Salmista dizendo Obra dos teus dedos A lua E as estrelas Que ali firmaste Pergunto Quem é o homem Para que com ele Te importes E o filho do homem Para que com ele Te preocupes Tu o fizeste Um pouco menor Do que os seres Celestiais E coroaste De glória E de honra Tu o fizeste Dominar Sobre as obras Das tuas mãos Sobre os seus pés Tudo puseste É isso O escritor Coloca na mesa Agora irmãos Vem comigo Vamos junto aqui O escritor Agora de hebreus Coloca na mesa Para discussão Um salmo messiânico Que traz Essa realidade De Jesus Como o cabeça De uma raça O homem Junto e misturado Com Jesus E Jesus sendo O cabeça Da raça Entende Entende que ele Está falando De um tipo De gente Ele acabou De chamar Jesus O Messias De O filho Do homem Jesus Como representante Da raça Humana O Ed René Diz que A diferença Entre O homem Natural E Jesus É a mesma Distância Entre um boneco De pano E um homem Um ser humano Então o que Deus Está fazendo Com a gente É transformando A gente Em gente Como Jesus Tendo Jesus Como cabeça Tendo Jesus Como o representante Da raça Que ele está Nos transformando Nunca foi Sobre nós Irmãos O que Jesus Está fazendo O que Deus Está fazendo Não é sobre nós É totalmente Sobre ele Diga a mim Irmãos Não tem a ver Com a gente No centro do universo Tem a ver Com ele Transformando Gente que não Vale nada Em gente Da família Dele Originalmente Talvez Davi Não tivesse Totalmente claro Que profeticamente Era sobre o Messias E sua turma Quem faz parte Da turma de Jesus É Talvez Davi Quando escreveu O Salmo 8 De forma profética Ele estava falando Sobre Jesus e nós Eu não sei o quanto Ele entendeu Sobre isso Aliás as profecias São sempre assim As profecias Do Velho Testamento Tem uma aplicação Direta naquela época E também faz referência Ao futuro Mas o que o escritor De Hebreus Deixa claro É isso Que o Salmo 8 Que ele está trazendo Para a discussão É um Salmo Que fala De Jesus E da sua turma Que somos nós Só queria fazer Um parênteses Nesse filho do homem A expressão Filho do homem Todo mundo entende Porque eu Tenho muita dificuldade Para entender Tinha muita dificuldade Para entender A expressão Jesus O filho do homem Para mim soava Meio assim Jesus é o filho do homem Sabe Tipo não mexe com ele não Que ele é o filho do homem Não tem nada Tem nada a ver com isso Diz o filho do homem Daniel Ele vai falar Coloca pra gente aí Daniel Capítulo 7 Versículo 13 Ele Não achou isso aí? Achou? Na minha visão A noite Daniel dizendo Vi alguém semelhante A um filho de um homem Filho do homem Expressão mais Correta Vindo com as nuvens do céu Ele se aproximou do ancião E foi conduzido A sua presença A ele foram dadas Autoridade Glória E reino Foi dado a ele Autoridade Glória E Reino Todos os povos Nações E os homens De todas as línguas O adoraram Seu domínio É um domínio eterno Que não acabará E o seu reino Jamais será Destruído Então quando O autor de Hebreus Diz que Traz pra discussão Salmo 8 E chama Jesus De filho do homem Tá mais uma vez Deixando claro Que Jesus É o Messias Que deveria vir Aliás Jesus fala de si mesmo Muitas vezes Jesus fala de si mesmo Eu sou o filho do homem Dizendo pros fariseus Que conheciam esse texto Eu sou o Messias E nós cremos também Que Jesus É o Messias Só que ser filho do homem Aplicado a Jesus É dizer da natureza de Jesus Jesus era Ou é 100% Deus João 1 Diz isso Quem fala de cabeça João 1 No princípio Era o verbo O verbo Estava com Deus E o verbo Era Deus Então Jesus 100% Deus Mas e João 1 14 Diz Aquele que é A palavra Que era o verbo Se fez carne Tornou-se carne E viveu Entre nós Então Jesus 100% Deus E também Jesus 100% Homem É necessário Que Jesus Seja homem Pra se tornar Daqui a pouquinho O sumo sacerdote Por nós Saca só Fica na cadeira E acompanha Que vocês vão ver Que o negócio é bruto Eu não sei se dá tempo De a gente chegar lá Mas é bruto Então Jesus 100% Deus Por isso pode morrer Por todos nós Jesus 100% Homem Porque era necessário Ele ser homem E receber o meu E o seu pecado Pra morrer Porque Deus não morre Se Jesus Não se torna homem E recebe o meu E o seu pecado Jesus não morre Então era necessário Pra se cumprir O plano de redenção Que o Cristo Fosse 100% Deus E que fosse 100% Homem também 1 João 4, 2 Diz Nisto Vocês podem reconhecer O Espírito de Deus Deste modo Todo Espírito Que confessa Que Jesus Cristo Veio em carne Procede De Deus Então é necessário Que a gente Entenda As duas Naturezas De Jesus Pros próximos Versículos Que vão vir Irmãos Por favor Presta atenção Porque eu sei Que é denso Mas é delicioso Se a gente Entender Ele está Vindo Construindo Ele está Vindo Mostrando Como é que Deus se revelou Ao homem E ele trouxe Que foi através Agora no passado Pelos profetas Agora por Jesus E Jesus Quem ele Jesus é E Jesus é Deus E Jesus é O eterno E ele diz Que nós não podemos Negligenciar isso E agora ele está Dizendo Cara O homem faz Parte disso E agora eu vou Te explicar O autor de Hebreus Está dizendo Eu vou te explicar Que é necessário Que vocês aí Em 2019 Entendam Que Jesus É o único ser Que contempla As duas Naturezas Num ser só Jesus Cristo De Nazaré Ele é 100% Deus E 100% Homem É necessário A gente entender E aí o texto Ainda do versículo 5 Diz de Hebreus 2.5 Que é o homem Para que Eu estou no 5 ainda Já estou no 6 Que é o homem Para que com ele Te importes Tanto Irmãos Presta atenção Tanto no salmo Que ele acabou De citar Quanto no texto De Hebreus O que acontece É a perplexidade Do autor Com um senhor Tão grande Majestoso E forte E que não Precisa De nós Ele não Precisava Se importar Conosco Se ele não Quisesse Não tem Deus não tem Carência em si Deus não chega Na eternidade E fala Eu não tenho O que fazer Eu já assisti Todos os filmes Da Netflix Eu já não tenho Mais o que fazer Eu vou criar alguém Para bater um papo Deus não é assim Irmãos Deus não tem Carências Então se Deus Não quisesse Fazer tudo O que ele fez Ele não faria E aí O autor Termina dizendo Por que? Quem é o homem? Para que com ele Te importes? Sem motivo algum Então O homem sendo Quem é? Sem motivo algum Jesus chama O homem Chama a gente Para participar Dele E para participar Nele Vamos falar um pouco Dessa loucura Que é Humanamente falando Participar De Jesus É uma verdade Que a Bíblia Traz algumas vezes Mas é muito O esquema É muito difícil De entender Queria que vocês fossem Lembrando Se não for muito rápido Acompanhe no telão Primeira Pedro Ele fala de três Participações De nós Os que cremos Com Jesus Primeira Pedro Capítulo 4 Versículo 13 Diz assim Mas alegrem-se À medida que participam Dos sofrimentos De Cristo Para que também Quando a sua glória For revelada Vocês exultem Com grande alegria Então a primeira Questão é Participem Do sofrimento De Cristo E o que é Participar Do sofrimento De Cristo É sofrer Pela mesma Causa De Cristo Jesus Teve compaixão De nós E veio Em nossa direção E hoje Nós transformados Podemos participar Do mesmo Sofrimento De Cristo Pelo que Jesus Sofre Irmãos O que Jesus Quer Qual é o esforço Que Jesus Está fazendo No mundo É o que nós Devemos fazer É o tipo De engajamento Que nós Precisamos Ter também Diga Amém Irmãos Eu sei que está Meio pesado Mas vem comigo Que vai dar certo Daqui umas 4 5 semanas Melhora muito Hebreus É bruto Demais É bruto Demais Eu estou Eu estou Estou dizendo Do jeito Do jeito Que Jesus Vem em nossa Direção Hoje Transformados Nós temos A possibilidade De ir em direção A mesma Causa De Cristo Jesus Pelo que Jesus Chora Entre aspas Quando Jesus Chora Por Lázaro Chora Por quê Chora Por ver O estrago Que o pecado Fez no mundo Será que a gente Está chorando Por isso Também Será que a gente Se lamenta Muito Quando a gente Vê alguém Vivendo De forma Extraviada Daquilo Que deveria Estar vivendo Ou a gente Está se acostumando Com o pecado Então a primeira Coisa Que Pedro Traz Na nossa Discussão De Hebreus Eu convidei Pedro Para participar Primeira Coisa Que Pedro Participa Desse Hip Nosso Sobre Hebreus Ele está Dizendo Que a gente Tem que Ser Participante Ou Coparticipante Depende Da versão Do sofrimento De Cristo No versículo Capítulo 5 Versículo 1 Ele diz Assim Portanto Apelo Para que os Presbíteros Que há entre vocês E o faça Na qualidade De presbítero Com eles E testemunha Dos sofrimentos De Cristo Como alguém Que participará Da glória A ser revelada Então nós Participamos Do sofrimento Mas também A garantia Que quando a glória Se revelar De forma plena No reino Nós estaremos Com Cristo Participando Da glória Essa glória Não é só lá É aqui também De forma progressiva Mas é lá De forma bruta Amém irmãos? E o versículo Último Segundo a Pedro Versículo Capítulo 1 Versículo 3 Ele diz Para a gente Ser coparticipante Da natureza Olha que delícia Irmãos Seu divino poder Nos deu Todas as coisas Que necessitamos Para a vida E para a piedade Por meio Do pleno conhecimento Daquele que nos chamou Para a sua própria Glória e virtude Por intermédio Por intermédio destas Ele nos deu As suas grandiosas E preciosas Promessas Para que por elas Pelas grandiosas E preciosas Promessas Para que por elas Vocês Se tornassem Participantes Da natureza Divina E fugissem Da corrupção Que há no mundo Causada Pela Cobiça Isso é muito louco Irmãos Eu estou dizendo Que a única Quem aqui quer parar De pecar Diga amém Quer mesmo Quem aqui Às vezes gosta De pecar Diga misericórdia Seja ou não é essa Irmão Vamos lá Confessar Vamos confessar Pecado Alguém quer vir Confessar um pecado Não, hoje não Não agora Daqui a pouco É A única forma Da gente Parar de pecar É a gente Participando Da natureza De Cristo O texto Acabou de falar Olha só Por elas Vocês Se tornassem Participantes Da natureza Divina E fugissem Da corrupção Que há no mundo Causada pela cobiça Para fugir Da corrupção No mundo É necessário Participar Da natureza De Cristo E o autor De Hebreus Está trazendo Dizendo Vocês Nós Fazemos parte Do projeto De Deus E vocês Fazem parte Da natureza De Cristo Então Esse povo Que Deus Está salvando Que chama De filhos Esse povo É um povo Que peca Cada vez Menos Um povo Cada vez Mais santo Cada vez Mais separado Para o serviço Diga a mim Irmãos Cada vez Mais Se não está Acontecendo Isso Não se Acovarde Não Irmão Não se Acomode Nessa Nessa mediocridade De vida Não faça isso Existe Existe Uma vida Abundante Uma vida Plena Uma vida De plenitude Da natureza De Cristo Em nós Que está Disponível Se nós Não negligenciarmos Tão grande Salvação Como nós Conversamos Semana Passada O homem De fato Não é Nada Aliás Isaías 41 24 Diz Que nós Somos Menos Do que Nada Mas vejam Só Vocês Não são Nada E as Suas Obras São Totalmente Nulas Detestável É aquele Que se Escolhe Quer dizer Não valemos Nada Nós Não valemos Nada Mas em Cristo Nós Somos Filhos O evangelho Diz Que somos Piores Do que Jamais Ousamos Acreditar Porém Mais Amados E aceitos Em Cristo Do que Jamais Ousamos Esperar Amém Irmãos Isso foi lindo Vocês viajaram Presta atenção Eu vou ler de novo A minha voz Rouca e adocicada Presta atenção O evangelho O evangelho Diz Que somos Piores Do que Jamais Ousamos Acreditar Porém Mais Amados E aceitos Em Cristo Do que Jamais Ousamos Esperar Aleluia É O que eu faço? Vou um pouco mais Fábio Irmãos Um pouquinho mais Pode ser Daí Versículo 8 Tudo Tudo sujeitaste Debaixo Dos seus pés Ao lhe sujeitar Todas as coisas Nada deixou Que não Lhe estivesse Sujeito Agora Porém Ainda não Vemos Que todas As coisas Lhe estejam Sujeitas Irmãos Às vezes Não parece Que Cristo Reina Seja honesto Quando a gente Olha O sofrimento Principalmente O nosso A gente tem Muito mais Facilidade Para ver O nosso Sofrimento Do que O sofrimento Do outro Misericórdia Mas é verdade Eu tenho Conversado Com alguns Irmãos Eu queria Muito Descobrir O sofrimento Das pessoas Por aí Sem Jesus Eu preciso De ajuda Para isso Os irmãos Que queimam No coração Esse tipo De apoio Tipo De ação Vem procurar Para conversar Porque tem Muito serviço Para fazer Quando a gente Olha o sofrimento Quando a gente Olha a miséria Quando a gente Olha a morte Você quer ver Coisa Mais Humilhante Do que a morte Você Seu ente Querido Apodrecendo Depois de uma Vida inteira Ele acabou Se não for O evangelho Transformando A morte Em vida Porque lembra Uma coisa Só um parêntese A última palavra No evangelho Não é morte A última palavra É ressurreição A gente está na pásco Aquilo que aconteceu Na sexta-feira Era só um detalhe Era só uma Uma necessidade Que foi a morte De Jesus Mas no evangelho A última palavra Não é morte Mas quando a gente Olha com os olhos Carnais A gente olha O nosso ente Se desfazendo Isso é humilhante Pode parecer Que Jesus Não reina Quando a gente Olha a devassidão Quando a gente Olha a corrupção Mas a gente Está falando De um reino Que está sendo Estabelecido Muito além Da nossa Possibilidade De vista Humana Hebreus Capítulo 11 Versículo 1 Diz Ora A fé É a certeza Daquilo Daquilo que esperamos E a prova Das coisas Que não Vemos O que nós A comunidade Dos discípulos Jesus Temos em comum É que nós Sabemos Que o reino Vai se concretizar Nós sabemos Que ele está Se concretizando Em muitos lugares Ao nosso redor Ainda que muitas Vezes a gente Não veja isso Acontecer Isso é fé Fé É convicção Que está acontecendo Mesmo que Às vezes Eu não perceba Isso é fé Porque o reino Estabelecido É progressivo Cada vez mais reino Olha para a sua vida Irmãos Lá lá Você Jorge Olha Cíntia O reino Sendo estabelecido O reino Olha para um ano atrás Dois anos atrás E vê se o reinado De Jesus Não está tomando conta E está te levando A se submeter De forma cada vez mais Ajoelhada Para ele Cara no chão Não é assim Ô Mário Não é? É assim Claro que é assim O reino Sendo estabelecido Versículo 9 Vemos todavia Aquele que por um pouco Olha só Vemos Todavia Agora o contraponto É Jesus Estava falando Da desgraça humana Mas agora Vemos Todavia Aquele que por um pouco Foi feito Foi feito Menor Do que os anjos Jesus Coroado De honra E glória Por ter sofrido A morte Para que pela graça De Deus Em favor De todos Experimentasse A morte Em contrapartida Temos Jesus Entende Que é ridículo Você imaginar Você imaginar Que você vai Reencarnar E voltar Para você mesmo Já em vida Purgar os seus pecados Tendo uma mão atrofiada Um problema no pé Porque no passado Porque no passado Você pecou Na outra vida Você entende Que é uma piada É ridículo Imaginar a justiça Própria Se não for a justiça Que vem de Deus A justiça própria Vai nos manter Afastados de Deus O texto fala Que por pouco Vemos todavia Aquele que por um pouco Foi feito menor Do que os anjos Por um pouco De tempo Que tempo foi esse Irmão Tempo da encarnação Em contrapartida Nós temos Deus Que durante o tempo De encarnação Ele se humilhou De tal forma Ele se rebaixou Demais Para vir E resgate nós Para nos resgatar Do nosso jeito De viver Deus Se permitiu Usar fraldas Peguei sobre isso Uma vez O Deus de fraldas Deus se esvaziou Tanto de ser Deus E tomou a forma De um Um embrião E aí ele foi Se desenvolvendo E aí ele nasceu E aí alguém Precisou trocar A fralda de Deus 100% Deus 100% homem Ele se humilhou A esse nível Para que ele Te trouxesse Junto dele Na hora da glorificação Dele Ele foi lá embaixo Ele fez o serviço Ele fez o serviço Sujo Ele fez aquilo Que nós não Poderíamos fazer Fez no nosso lugar Diga aleluia Irmãos Aleluia Jesus só sofreu E morreu Porque se fez Homem E recebeu O nosso pecado Porque Deus Não morre E aí o versículo final Para a gente encerrar E orar Diz Sim Pela graça De Deus Jesus Experimentou A morte Por todos Pela graça Ele experimentou A morte O que é graça? Favor Imerecido Não é assim que a gente define sempre? Graça O favor Imerecido Jesus Nos fez Um favor Imerecido Ele foi E morreu No nosso lugar Morreu só no nosso Lugar O texto fala Morrer no lugar de quem? Todos quem? Todos os predestinados? É todos Não tem jeito De fugir É todos É o seu vizinho Todo mundo É você É todo mundo Jesus morreu Pela graça Ele morreu Ele proporcionou Caminho de volta Ao relacionamento com Deus Através da sua morte Aleluia irmãos Encerrando de hoje Orando Para dizer o seguinte É Não tem outra vida A ser vivida A não ser com Jesus Uma boa possibilidade Hoje você tem Na nossa oração De falar Jesus Eu desisto De verdade Eu Eu Porque é tão comum Justiça própria Irmão Sabe o que é? Justiça própria É quando você peca Não quer orar Isso é justiça própria Você acha que você Não é aceito Você espera um tempo Para Deus esquecer O seu pecado Isso é justiça própria Justiça própria É você não pregar Para o seu colega De trabalho Porque você Não leu a Bíblia Aquela semana E o diabo Usa para te acusar Justiça própria Também é você achar Que você tem Ousadia para pregar Porque você leu O Hebreus Todo dia Essa semana Também é justiça própria E isso está Recheado entre nós E o que o autor De Hebreus Está fazendo Em nome de Jesus A gente vai dar Um passo a mais Hoje sobre isso É Irmãos Abandonem Essa ideia Porque a glória É toda do Mestre A glória É toda de Jesus A glória Não é de vocês Para de roubar A glória de Jesus Na salvação Na santificação Não tem glória Para a gente Você ora assim Jesus obrigado Porque eu fui Obrigado Você não ora Para você mesmo Quando você vai orar Sobre a salvação Você fala Jesus obrigado Você não fala assim Obrigado Porque eu não sou Como o Fábio Você ora assim Eu não sou Como o Fábio Que não está orando Como eu oro Isso é oração Farisaica ao extremo O que eu estou Dizendo para a gente É que a gente tem Uma possibilidade Uma oportunidade Mais uma Hoje Um pouco mais De abrir mão Dessa idiotice De achar Que é na nossa força Que a gente conquista Qualquer coisa Amém irmãos? Feche seus olhos Curva sua cabeça Esse Senhor Jesus É pela graça É pela graça Não é por nós Não é pelo nosso esforço Porque pela graça Nós somos salvos Mediante a fé Isso não vem da gente É um presente do Senhor Não vem das obras Não vem das coisas Que a gente faz Para que a gente Não se glorie Senhor Jesus Eu te peço Pai Te entrego A nossa vida Mais uma vez Pai Eu digo por mim Imagino que os irmãos Também orem assim Senhor Jesus Eu quero abandonar Essa chatice De ser De viver Baseado no que eu faço É cansativo Ficar Amordaçado Pelo diabo Quando eu não sou perfeito É cansativo Ser arrogante Quando eu acho Que eu fiz alguma coisa Nós queremos Nessa noite Abandonar isso E dizer que nós Precisamos E dependemos Único e exclusivamente Do Senhor Nos dê essa convicção Essa certeza Nos traga isso A luz ao nosso coração Nos perdoe Pai Perdoe Por duvidar Do sacrifício Que o Senhor fez E perdoe Pela arrogância Do nosso coração Muitas vezes Nos perdoe E nos deixa No único lugar possível Que é estar Absolutamente Rendido Nosso coração De joelhos ao Senhor Rendido ao Senhor E confiando Só na graça O trono da graça Obrigado Jesus Nos conduza sempre Nos faça cada vez Mais unidos Por essa verdade Que não é o esforço próprio O esforço humano Mas é aquilo que o Senhor fez Te amamos Jesus Nos conduza sempre Em nome de Jesus O que o Senhor fez 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 O que o Senhor fez